Começa agora mais uma TV Axel aqui, diretamente do Bandeira Centro Empresarial. Hoje um dia mais do que especial. Uma história de empreendedorismo, de superações e de muito sucesso. E você, empreendedor aí, pode pegar alguns insights, quem sabe utilizar, porque eu assisti a palestra desta pessoa maravilhosa. E sim, funciona. Os insights são bons, não são? Igor Duarte, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Lari, foram dois dias que eu passei aqui com o Tiagão, com esse monstro. E assim, é você entender que é possível entender que se você não desistir a coisa acontece. E principalmente, a oportunidade que o nosso associado teve nessas duas palestras, você vai ter nesse podcast de ver a vida como ela é. Porque tem muito livro falando as sete regras de sucesso, como o Tiagão mesmo fala. Tem muito vídeo na internet falando os cinco passos para você ficar milionário, para você fazer seis dígitos em sete dias. Mas o Tiago trouxe para nós, realmente, o que pouquíssimos empreendedores trazem. As suas vulnerabilidades. É o ouro em pó, né, Igor? O ouro em pó, as suas vulnerabilidades. E assim, quais foram os erros? Onde não deu certo? Porque é muito fácil falar onde deu certo, né? Muito fácil. Depois que já deu, né? Mas isso, onde não deu certo. Então, bem-vindo, Tiagão. Bem-vinda, Lari. Aqui, bem-vindo você, nosso associado que está nos assistindo. E já agradeço pela confiança que tem depositado na Associação Comercial. E nós fazemos aqui, do outro lado, um papel de trazer para você conteúdo dessa natureza, dessa relevância, para que você entenda que é possível. Mas você também precisa entender o ambiente que você está inserido hoje e onde você está buscando também as suas fontes de conhecimento para você também não se decepcionar. Exatamente. Vou fazer a apresentação formal aqui, embora ele não seja uma pessoa formal. Muito acessível. Tiago Oliveira. Muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Axo, aqui no Centro Empresarial Bandeiras. O Rodrone. Rodrone. Estúdios Rodrone. Rodrigo está ali atrás, nos aguentando e editando tudo. Eu vou apresentar você. Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Larissa. Eu agradeço meu amigo Igor. Agradeço a Associação Comercial, pois eu já falei isso várias vezes. Dificilmente eu falo em palco. Pela distância, eu moro na Califórnia, por não estar aqui. Por também acreditar que eu quero almas e não palmas. E eu acho que quando o Igor me convidou, eu tentei por várias vezes não vir. Ele me deu várias soluções de problemas. E aí me tocou muito quando eu entendi que o Igor está pelo propósito, está para transformar a vida. E isso me fez antecipar meu voo da Califórnia e estar aqui em Sorocaba. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você por ter se esforçado. E pelo Igor, que convenceu aqui. Bom, vou apresentar. Tiago Oliveira começou sua vida como office boy. Ele mesmo já falou isso. Tem informação em ciências contábeis. Porém, antes disso, hoje ele é CEO da Zebra Câmbio, uma fintech de câmbio aí, da Prozeftour, que é uma assessoria em comércio exterior, sócio da Bossa Nova, o maior fundo de The Venture Capital da América Latina, em qual investiu em mais de 600 startups. O número deve estar atualizado. E a da ex-startups, a maior aceleradora da América Latina. Também é cofundador da Fundação... Coloquei Oliveira, tá? Mas é Foundation, Oliveira, né? Oliveira Foundation. Exato. E mentor de pequenos empreendedores. Também é escritor. Livro Pense Dentro da Caixa, da Editora Gente. Também é coautor, junto com o João Kepler, Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas, também da Editora Gente. É conselheiro da Gerando Falcões, um ecossistema de ONGs orientadas por meio da Falcons University. E palestrou agora, hoje, na Axo, hoje, sexta-feira, já 1º de dezembro, esse episódio vai mais pra frente, mas foi isso, sobre os fundamentos para o desenvolvimento, o empreendedorismo raiz na era moderna. Nesse currículo todo, Thiago, eu quero te perguntar, assim, de todas essas empresas sucedidas, a gente ouviu tua história, você já contou que quebrou, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, de todo esse processo, conta pra todo mundo, qual que é o segredo? Primeiro segredo, que eu não acredito que seja um segredo, é reconhecer as nossas fraquezas. Eu acho que todo empreendedor, ele deveria saber os seus pontos fortes, e principalmente os seus pontos fracos. Porque quando nós estamos começando um negócio, nós temos que ter conhecimento raso de algumas coisas pra não ser roubado, como contabilidade, como financeiro, e depois potencializar o que nós somos fortes. E pra crescer e pra escalar, depois é entender de gente. Não é sobre produto, não é sobre serviço, é sobre pessoas. Eu faço toda hora essa reflexão quando eu vejo, por exemplo, que a Amazon não foi a primeira loja de e-commerce do mundo. Sair na frente necessariamente não significa que você vai chegar primeiro. Eu acho que é essa reflexão. Maravilhoso. Demais, né, Lari? E já, assim, acho que eu fiz umas 80 perguntas para o Tiago esses dias, que eu aprendi que quando você está do lado de mentores, você precisa fazer perguntas para eles, e quando ele tem a disponibilidade para te responder, você faz, em um dia, acho que uma universidade. São as perguntas que movimentam o mundo, não é? É, exato. Fazer as perguntas certas. As pessoas me falam, pô, o que você acha da inteligência artificial? Ela vai dominar o planeta? Ela não, mas quem domina a inteligência artificial vai, né? Você vai ser substituído, não pelo chat de repetir, né? Você vai ser substituído por alguém que manja, né? Sabe dar os códigos lá certos. Os comandos. Tiagão, falando de vulnerabilidades, cara. Vulnerabilidades, você abriu várias para nós nos dias que você teve com a Associação Comercial. Qual foi a vulnerabilidade que você demorou mais tempo para abrir? Qual foi o pedido de ajuda que você demorou mais tempo para fazer e que você se arrepende de não ter feito antes? Olha, essa é nova. Essa é nova. Essa me fez pensar. Mas eu não tenho dúvida que é sobre gestão. Eu abri um negócio em 2002, em 2007 eu quebrei e eu só fui colocar gestão a partir de 2009. Eu recomendo gestão empresarial. Existem vários tipos de gestões, né? Mas a gestão empresarial que é basicamente você conhecer seus indicadores, processos. O processo, você permite criar um padrão e com padrão você permite escalar. Quando você não coloca no início para você mudar uma cultura, o sofrimento é muito grande. E eu vou te dar um exemplo na prática, como tudo eu gosto de fazer. Quando você não tem um indicador medido, você não sabe para onde você quer ir. E quando você, em uma determinada área, você vai implantar um indicador e você coloca uma meta, quem está lá na cadeira, na posição, para começar a ser controlado e medido, provavelmente a pessoa vai ter um incômodo muito grande. Então, gestão empresarial foi algo que eu pedi ajuda somente depois de sete anos. Se você vai começar um negócio, não importa o tamanho, você tem que ter pelo menos três indicadores que você vai saber quanto a sua empresa precisa vender por dia, quais são os níveis de excelência, o NPS do seu cliente e qual é a rotatividade do seu time, se não tem time, qual é a necessidade que você precisa melhorar como líder. Mas você pediu ajuda para essa gestão, por que você não pediu essa ajuda antes? Você não pediu essa ajuda antes por desconhecer que precisava ou por ego? Por desconhecer, justamente porque minha vida foi como office boy, fui ser um agregado e um motorista. E gestão, para mim, na minha cabeça, era falta de conhecimento e só para a empresa grande tinha gestão. Então, foi total desconhecimento e mais, total falta de direcionamento para pedir ajuda. O empreendedor, você vai em roda de empreendedor, está todo mundo muito bem, faturando muito, ninguém tem problema. O empreendedor tem que deixar o ego de lado e aprender a pedir ajuda. Pessoas de sucesso pedem ajuda. Eu demorei sete anos para pedir ajuda na gestão, porque eu não tinha conhecimento. Se talvez eu tivesse pedido ajuda antes, eu demoraria muito menos tempo. estar com outras pessoas que já passaram por isso. E você é um exemplo disso. Eu quero que você fale dessa época, de quando você construiu a sua empresa, quebrou, reconstruiu e vendeu ela. Muito bem, obrigada. Conta desse processo, como que você se sentiu, como que você conseguiu sair disso? Porque quando a gente está no problema, às vezes a gente não consegue olhar para cima. A gente fica olhando só o problema e não encontra uma solução viável. Eu gosto de surfar. E o surf traz muitos ensinamentos. E um deles é quando você cai, você está em uma onda grande, você cai, o pior momento que você, o risco de você morrer, é no desespero. Você se afundar mais. E a chance de você estar indo para baixo, ela é muito grande. Então, quando você está com um problema, e é normal a gente entrar em desespero, e eu já entrei também, e é uma linha muito tênue entre você se afundar mais e mais para o fundo, e você dar a volta e conseguir sair por cima. Eu estou aqui porque eu consegui dar a volta. Mas por que que eu dei a volta? Porque eu tive a coragem de mudar. Eu tive a coragem de mudar a maneira que eu estava fazendo. Quando você não está no buraco, você tem que ter coragem de mudar o time, mudar o processo, mudar a forma que você está fazendo, mudar a forma de vender. Mas para isso, precisa de coragem e o mais importante, uma liderança presente. Se você pegar todas as empresas ou as maiores, por exemplo, nos Estados Unidos listadas em bolsa, todas elas têm um líder atuante, ter um líder presente, um líder tomando decisões. Normalmente, quando eu vejo e eu já passei por isso, eu falo porque eu já passei por isso, quando eu estava com um problema, eu de vez tomar a frente, eu me acuava e ia para debaixo da mesa chorar. Por vários meses eu fiz assim. Quando eu entendi e fui no espelho e olhei que o problema era eu, que eu tinha que reagir, isso que não ia mais adiantar nada ficar chorando, ninguém ia ter dozinha de mim, ninguém ia ter pena de mim, que não adianta eu se vitimizar, aí mudou o jogo. Mas para ele, precisa do que? Coragem. E para isso, no dia a dia, cheio de problema, conta para pagar, boleto, funcionário, o caminho natural é se esconder. E eu já fiz isso. Você lembra quando deu, foi um start ou foi um processo longo, assim, no sentido, eu quero que eles entendam quando você virou a chave, e você falou, não, eu estou com um problema, eu vou resolver. Quando e por quê? Porque você está naquele problema, está naquele problema, e aí você não vê, e aí do nada você falou, não, vamos mudar. Como que foi isso? assim, eu estava no buraco, devendo para banco, endividado, e eu vi que eu só tinha uma chance de tomar mais risco ainda. Porque quando você está no buraco, qual que é a tendência também? Você não tomar mais risco. Certo. E aqui é uma linha muito tênue, já falei sobre isso, mas é uma linha muito tênue. Então, eu entendi que eu tinha uma chance como no poker, eu não jogo poker, mas é como o all-in, eu dei o all-in. Porque quando eu olhava para o lado, quando caiu essa ficha, eu olhava para o lado, eu falava assim, vamos fazer o SWOT lá, pontos fortes e fracos. Se eu parar agora, o que eu vou ter? Bom, vou ter uma dívida grande, vou trabalhar para os sãs de alguém, ou vou ter que começar empreendendo do zero. Por quê? A grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Sim. Sempre alguém está vendendo paleta mexicana e está ganhando muito dinheiro. Aí o cara sai abrindo paleta mexicana, né? Falei, cara, não tem opção. Eu fiz a minha linha de SWOT, eu entendi o seguinte, cara, se eu parar aqui, eu vou ficar com uma dívida grande, foi nesse momento que virou a chave. Eu vou ficar endividado, vou ficar sem empresa, e vou trabalhar para os sãs dos outros. Vale a pena eu continuar insistindo no meu negócio e tentar mudar ele e sair do buraco, vale. Ou eu vou ter que ficar com a dívida ainda, trabalhar no sã dos outros, mas eu preciso mudar. E ali eu entendi que eu precisava de coragem. Neste momento, quando eu analisei pontos fortes e fracos entre parar e continuar, minha chave mudou. Falei, cara, se eu separar disso aqui, não vai resolver nada. O problema vai continuar, o banco vai continuar te ligando lá no 0800, falando que você está devendo no banco tal. Vai crescer o negócio. Exatamente. Então, aí virou. Sensacional. Nesse ponto de virada, naquele momento do ponto de virada, da quebra para as quatro filiais novas ali, aquele ponto de virada, qual foi o maior aprendizado do, vamos chamar assim, do teu limite, do teu fundo do poço ali, daquele ponto de inflexão, aquela virada mesmo? Qual foi o teu maior aprendizado naquele momento? que crescer dá trabalho igual a ficar pequeno. Porque os problemas dentro de uma empresa, eles só mudam. Eu fiquei muito tempo com medo de crescer, medo de escalar, porque eu achava que ia escalar em mais problemas. e eu entendi naquele momento que crescer ou ficar pequeno, os problemas vão existir da mesma maneira. Eles só mudam. Uma empresa do zero, igual eu fundei, uma empresa para centenas de colaboradores, os problemas apenas mudam. Eles sempre vão existir. Se não quiser ter problema, o que eu recomendo é não empreender. E até como intraempreendedor, você vai ter problema. Até trabalhando dentro de um departamento, dentro de uma empresa, vai ter problema. Então, e o principal virada de chave que eu entendi ali foi que eles sempre vão existir, cara. Não adianta você ficar reclamando de problema. E até hoje, quando eu tenho um problema, cara, faz parte do empreendedorismo. Eu falo uma coisa, porque eu nunca, quando eu montei uma empresa de logística, uma venture capital, qualquer segmento, eu nunca entendi 100% do negócio. Mas eu sempre tive 100% decidido. Eu acho que aqui está uma chave muito grande. Entre você estar 100% preparado, porque no final do dia, nós nunca vamos estar sempre sendo preparados. Sempre nós vamos ter algo para melhorar, né? A Larissa me falou assim, Tiago, você foi bem a tua palestra e tal, mas pode melhorar aqui. Sempre nós temos algo para melhorar, em tudo na vida. E temos que estar abertos a isso. Aliás, o mundo está cada vez cheio de professores com menos alunos, né? Então, eu acho que nós temos que estar abertos ao novo, a escutar, a aprender. E empreender é isso. Mas a boa notícia é que você só precisa de um gol para mudar a sua vida. Ai, estão anotando, gente? Se vocês não estão, volta e começa a anotar tudo. E o que olha, a aula está boa. Bom, hoje, né? O cara saiu de uma empresa do zero, vendeu a empresa com 1.700 funcionários, uma baita de uma trajetória de sucesso. O que que hoje, do que que hoje, profissionalmente, o Tiago tem medo? Todos os dias o Tiago tem medo. O Tiago tem medo de falhar, o Tiago tem medo de não dar certo, o Tiago tem medo de perder dinheiro, o Tiago tem medo de perder o seu time, de perder gente. Eu lido com medo todos os dias. Não existe, as pessoas têm que entender que não existem super-heróis do empreendedorismo. A diferença do Tiago é que ele coloca a fralda e vai, entendeu? Você tem que dar medo. Maravilhoso. Coloca a fralda e vai. É engraçado que eu falo isso para o meu filho. Todo mundo tem medo. A coragem é a superação do seu medo, é isso. Você enfrentar ele aí, né? Coisa maravilhosa. Tiago, você falou de liderança. Você falou uma coisa na palestra que eu achei muito interessante. Qual é a característica de um bom líder? O que que diferencia, né? Todo mundo fala, tem que ter empatia, tem que ser o cara que entende de pessoas, mas o que que é o raiz mesmo do bom líder? As pessoas, elas começaram a ler um livro muito bom que se chama Monge Executivo. Aí, acha que liderar é palavras doces e suaves que vai transformar o seu coração, né? Liderança não é uma posição. É uma influência que você exerce. Existem líderes que não são cargo de assistente, cargo de analista, grandes líderes. Só estão numa posição diferente. Se liderança é uma influência, a reflexão é como nós conquistamos a influência do time. Caminho mais fácil, dois caminhos. Primeiro, resultado. Porque assim, ó, qual que é a reflexão que eu me faço? Steve Jobs era um grosso. Jogava cadeira em reunião. Elon Musk é um cara difícil de lidar. Por que que eles têm um time que se reporta a eles, eles têm uma influência perante o time? Porque eles dão resultado. Simples assim. Quando você está começando o negócio, você ainda não teve o resultado esperado. Possivelmente você não vai conquistar a liderança por resultado. Como você conquista a liderança? Por resolução de problemas. Independente de religião, se você pegar o maior líder da história, quando acabava o peixe, o que ele fazia? Providenciar o peixe. A festa, acabava o vinho, ele ia com o time resolver o problema. Então, se você quer ser um líder, você precisa de influência. E para você adquirir influência, você precisa resolver problemas junto com o time. Por que que o Thiago, quando ele quebrou, ele conquistou o time com a liderança e teve influência? Porque eu ia para o meio do galpão junto com o time. Eu estava dentro da operação junto com o time. Chovia, eu estava junto com o time, tomando porrada junto com o time. Dói? Não. O que que é normalmente o caminho mais fácil? É você, pela posição, pelo seu cargo, eu sou o dono. Vai lá e faça. Então, liderança é influenciar pessoas. E se você quer ter uma empresa de impacto, de sucesso, o dono tem que estar presente, tem influência perante o time. Não existe nenhum negócio grande que não existe uma presença grande. Olha, se você pegar um número, olha como é forte isso que eu vou falar. Historicamente, de empresas que compram, fundos de investimento que compram empresas, e empresas não dão certo, é gigante. Não sei exatamente o número, mas é alto esse número. Por quê? Porque não tem um dono. Não tem uma pessoa que está liderando. Não é o dono no sentido chefe, não. Alguém que está ali com o time, influenciando pessoas, conquistando, direcionando. Falando lá, vamos chegar do ponto A até o ponto B. Tiago, nós temos hoje na associação um grande, um gigantesco volume de empresários que são uma eu presa ainda. Ele e Deus. E o Flávio Augusto, ele fala muito isso, que a empresa tem três destinos prováveis. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser quebrada. E para um pequeno que está começando, e eu já vi isso acontecer, lido com empresas familiares todo dia, um apego pela empresa, e aquele Silvio Santos que não deixa a Patrícia Abravanel tomar conta do negócio, processos de sucessão que eu acompanho, que o dono não larga o osso mesmo por apego, a venda de uma empresa, acho que ainda no Brasil para um pequeno, não parece algo extremamente fora da realidade, distante, e isso fora do Brasil é muito comum. Qual que é a sua visão sobre isso, e a importância que o empreendedor hoje tem de não se apegar tanto, e preparar ali na frente a sua empresa para uma possível venda. Como que você, que dica você pode dar, porque tem negócios que, eles se forem vendidos, a pessoa pode colocar um bom dinheiro no bolso, ela pode ir realizar outros sonhos, mas às vezes tem aquele apego, e eu já vi muitas empresas que, por conta desse apego, perderam timings importantes, e hoje ninguém quer, por exemplo, acabou até ficando obsoleto, enfim, como você enxerga isso? Insegurança do empreendedor, primeiro ponto, o empreendedor tem medo de largar o negócio dele e construir algo novo ou diferente, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu vejo muito de pessoas acontecerem, cometerem erros, assim, gravíssimos, a pessoa não começa certo, ela sonha grande e começa errado. E o que que é você sonhar grande e começar certo, executar certo? É você colocar gestão desde o primeiro dia. E o terceiro ponto pra mim, que é o mais importante, que pouca gente fala, e até hoje, até nas palestras eu ainda não falei, que é você assumir verdadeiramente o que que você quer. E eu vou trazer um exemplo prático aqui. Quando eu montei a empresa, em 2002, eu sempre criei, eu nunca fui empreendedor, eu fui empresário. Eu era preocupado com lucro, eu era preocupado em ganhar dinheiro, porque eu era obcecado pelo dinheiro, pela liberdade que o dinheiro me trazia. Eu sempre fui obcecado pela liberdade financeira. Eu assumi isso, foquei isso, e aí o que que eu fiz? Vou vender esse negócio um dia, mas pra eu vender eu vou ter que começar certo, colocar gestão, colocar processo, crescer pra poder vender. E aí o que que eu vejo? Que empreendedores, eles não assumem verdadeiramente o que eles querem. Ah, eu quero vender esse negócio daqui 10 anos. Eu quero, vou morrer que é abraçado com esse negócio. Porque eu não tenho medo de fazer algo diferente. Isso parece simples, mas é um baita de um desafio. Você assumir o que que você quer. Não, ó, eu tô me programando, que eu quero em 15 anos vender o meu negócio. Pra isso eu vou precisar colocar organização, pra isso eu vou precisar pensar em escala, mas aqui é 15 anos. Ou não, eu vou ser uma empresa familiar que eu vou passar de geração em geração. Então, assumir o que nós queremos como líder e dono, né, por exemplo, eu montei agora o meu quarto negócio, que é uma corretora. O meu senhor me perguntou onde, qual que era o meu sonho, o que que eu falei? Fazer um IPO. Então, eu tô me preparando pra daqui a 20 anos fazer um IPO, né, porque nós temos o hábito de pensar como brasileiro e como cultura a curto prazo. Porque nós não pensamos no longo prazo, né, nós pensamos só no dia de amanhã, o dia de amanhã, o dia de amanhã. O cara, e o ensinamento que eu tinha nos Estados Unidos, é como o americano, ele pensa no longo prazo. A Amazon até hoje não distribui dividendos, porque eles estão sempre reinvestindo no negócio, pensando sempre no longo prazo. Então, eu demorei 17, é essa a reflexão que eu quero trazer, eu demorei 16 anos pra dar certo. Foram 9 anos andando de lado. E aí, a gente tem que entender que negócios demoram tempo, mas eu tive que assumir o quê? Que daqui a 20 anos eu quero fazer o IPO. Mas pra isso tem que o quê? Reconhecer o que eu quero. Não quero mais crescer, eu vou morrer com esse negócio, e ele vai ser um negócio que eu vou sobreviver com ele. Eu acho que é o primeiro passo, e o mais difícil, é esse. Reconhecer o que nós queremos como empreendedor, para o nosso negócio. Você quer ver um outro ponto? Rapidinho. O cara, ele vai abrir um negócio, uma franquia. Só que ele não pensou que uma franquia de alimento, no shopping center, ele vai ter que trabalhar sábado e domingo. No quinto mês, ele está desmotivado. O cozinheiro faltou? É ele, filho. Então, construir um negócio alinhado com o que você tem planejado para a sua vida, as pessoas, elas fazem o contrário. Elas não constroem o negócio para ter a liberdade na sua vida. Elas procuram ter a liberdade na sua vida para construir um negócio. Entendeu? O jogo tem que inverter. Nossa, eu estou... A gente aprende pouco nessa TV aqui, né? O Tiago, você contou na palestra também, e deu uma pesquisada, que você tinha vendido a empresa, né? Mas você falou dessa projeção, dos propósitos, do que a pessoa quer realmente para si. Mas quando você começou a construir, arrumar a empresa, você já tinha essa vontade de vender, ou não? Eu tinha vontade de ter... Busquei... Eu era obcecado por buscar a liberdade financeira para mim e para a minha família. Eu não tinha o propósito bonito, maravilhoso, de mudar a logística do Brasil. Entendi. Não. Não tinha o propósito de... Cara, meu objetivo era um só. Ganhar money, bufunfa, era esse. Estava muito claro isso aí na minha cabeça. Eu sempre fui empresário, nunca fui empreendedor. Hoje, eu sou empreendedor. Eu acho que existe uma diferença grande. Durante 15 anos, eu era empresário. estar preocupado, focado, obcecado com caixa, com dinheiro, com crescer, com pôr dinheiro no bolso. Eu assumi isso desde o dia zero da empresa. Não estava obcecado em mudar a logística do Brasil. Lógico que tinha o propósito da empresa de melhorar a vida financeira das pessoas, tanto que quando nós vendemos, cinco pessoas ficaram muito bem também comigo financeiramente. Mas nunca foi o objetivo principal. Essa é a verdade. Nua, dura e crua. Então você está alinhado aí com os seus próprios valores, é o que mais importa. Hoje, por exemplo, eu estou empreendendo por propósito. Hoje estou aqui pelo propósito de ajudar empreendedores. Mas durante anos não foi assim. E está tudo bem. Mas eu tive que assumir isso. Entendeu? Posso mesmo? Vai lá, vai lá. A parte de gestão de pessoas, você trouxe uma ferramenta muito interessante durante a palestra, que é o OKR e o KPI. Eu queria que você falasse que você implanta isso hoje nos seus negócios. E eu queria que você explicasse um pouco aí para a turma como que funciona isso aí. Nós gourmetizamos o empreendedorismo, né? Eu vejo explicações longas, duras e difíceis para explicar as diferenças de OKR e KPI. São dois modelos de você medir indicadores da sua empresa. Eu vou falar de uma maneira muito simples. OKR é o GPS da empresa. É para onde o destino final. Onde que é o seu gol daqui a 15 anos? KPI's. Painel de um veículo. Você precisa acompanhar combustível. Para você chegar no destino final, você precisa medir o combustível. Você precisa avaliar o pneu. Temperatura do carro. Cilindrada, quilômetro rodado. Você vai ter óleo. Então, é isso. Eu aconselho a uma empresa pequena sempre começar com seus KPI's. Porque é assim. E por que isso? Eu sou muito criticado por isso, tá? Ah, Tiago, você não acha que a empresa quando nasce, ela já tem que ter o sonho grande? Eu falo, não. E muitos empreendedores, eu já escutei críticas de mim. E eu vou falar por quê. Quando o Facebook foi lançado uma faculdade, vocês acham mesmo que ele sonhava tão grande assim? Estava fazendo trabalho de escola, faculdade. E, aliás, era um site de namoro, e pivotaram. Sim. Aliás, 90% dos negócios, tecnologia nos Estados Unidos, aqui eu não sei, mas nos Estados Unidos, todos eles foram pivotados, eles mudaram a área de atuação. Tinha negócio, eu acho que o YouTube era um site de namoro, se não me engano, não era o Facebook, era o YouTube. Eles mudaram. Então, assim, o que eu quero, como você vai projetar daqui 20 anos, quando você está começando um negócio, onde você quer chegar, com o GPS da empresa, se você não sabe nem se o teu serviço vai funcionar? No dia a dia. No dia a dia. Cara, começa com o QPIs, começa a medir o painel. Aí tem perguntas, não, você tem que saber para onde você quer ir. Cara, não, eu acho que tem que começar a medir indicadores, três, simples, algo palpável, algo que você... Um ligado a custo, um ligado a melhoria do cliente, ou a satisfação do cliente, e um ligado a vendas. começa com esses três, mas começa, e tem a disciplina para executar. E cobra, né? Cobra. Bom, você hoje convive com pessoas de alto gabarito, empresários de muito sucesso. O que você enxerga de comum nessas pessoas? O que essas pessoas grandes, essas pessoas que fizeram negócios gigantescos, traz cinco coisas aí para nós, que você vê em comum nelas? Cara, essa pergunta eu adoro responder, cara, porque é um dos maiores aprendizados que eu tenho convivendo com esses caras grandes. E todo mundo acha que esses caras são gênios, são caras fora da curva, e não tem nada disso. Como os caras pensam? Primeiro, pedem ajuda. Eu participei há um mês, eu te contei essa história, com um cara, um dos maiores empresários do Brasil hoje, ele falou, esse assunto, eu não posso responder, mas eu vou pedir ajuda, eu não tenho conhecimento para responder. Nós estamos vivendo um mundo que saiu a guerra da Ucrânia, daqui a três minutos tem 880 especialistas sobre a guerra da Ucrânia. Aí o Brasil está passando por um problema de inflação, aí surge 230 mil especialistas em inflação. Então nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo sabe tudo. Primeira coisa, quando eles não sabem, olha que forte isso que eu vou falar. Como eles sabem quem eles são? sabe que eles são grandes? Quem eles nasceram? Por que eles estão fazendo? Eles não se incomodam em pedir ajuda. Eles não acham... O nosso... Nós estamos vivendo ao contrário já. Todo mundo quer saber de tudo para se autoafirmar. Para falar, eu sou fodão. Desculpa a palavra aqui, eu sou fodão. Segunda coisa, eles sempre pensam grande em escala. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você fala assim, Igor, eu vou montar, agora eu vou vender papel. Primeira pergunta dele, como nós vamos deixar isso aqui grande? A mente dos caras, tudo pensa em escala. Tem um projeto que eu falhei, que eu fui montar, há um tempo atrás, com duas pessoas, outros amigos. Quando eu fui montar esse projeto, o cara virou para mim e falou assim, tá bom, é como você escala isso? Deu tela azul em mim. Entendeu? Terceira coisa, quando eles falam o problema, é que eles não aceitam o problema. Eles estão sempre provocando a solução do problema. Tá bom, mas como nós vamos resolver o problema? Quarto, eles sabem a diferença de um mentor, de um coach e de um conselheiro. Eu estou com esse problema, Igor, mentor. O Igor, mentor vai falar assim, quando eu tive esse problema, eu resolvi assim, estou com esse problema, o Igor, o conselheiro, vai falar assim, peraí que eu vou pesquisar no mercado, como o mercado está fazendo, e vou pedir ajuda. E vai perguntar para outros conselheiros. E o coach faz as perguntas certas para ele. então, eles usam as três técnicas. Eles sabem a hora de perguntar, eles sabem a hora de usar papel com o mentor, e sabem a hora de pedir ajuda como conselheiro. Eles sabem diferenciar isso no dia a dia. E o quinto, para mim, o mais forte, sim, eles estão toda hora anotando e cobrando o resultado do time. na reunião de conselho, a gente tem uma pauta, toda hora, a próxima reunião, vem perguntando se nós executamos o que nós se comprometemos a fazer. Eu acho que a disciplina em execução, ela, para mim, é algo mais forte que tem nesse pessoal. Não tem nenhum gênio do empreendedorismo. Eu acho que se tiver gênios, talvez, eu colocaria com dois tipos de empreendedorismo. Gênios, que são muito, alguns raros exceções, tipo Elon Musk, para mim, e tem os disciplinados na execução. Eu acho que esses caras que eu convivo são nada mais e nada menos. Eles sonham grande e disciplinam na execução. Tudo pensa em escala, 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 escala. Eu vou vender fósforo. Como nós vamos deixar isso grande? Eu vou ficar até em silêncio. É, rapaz. Você, quando você vendeu a sua empresa, você foi para os Estados Unidos e depois de um tempo você voltou os seus olhos para o Brasil novamente, só que já com uma mentalidade diferente, como investidor, enfim. E foi desenvolvendo aí o que são todos os negócios que você possui hoje. É, por quê? Mais uma vez, minha vulnerabilidade aqui, você quer empreender, vou te dar uma dica, não vá para os Estados Unidos. Brasil é difícil? É. Estados Unidos você pode ter o green card, o red card, o yellow card, o blue card, você sempre será um estrangeiro. Ponto. Estados Unidos é um mercado muito mais hostil, muito mais difícil para você empreender. se empreender é solução de problemas, aonde está cheio de problema? O Brasil. Então, o melhor lugar para empreender é o Brasil. Por que Estados Unidos não? Porque você sempre vai ser um estrangeiro, é um mercado muito competitivo e tem poucos problemas para ser solucionado. O Brasil continua um mercado de muita oportunidade. Aliás, quando eu estava aqui, quando eu ia mudar para os Estados Unidos, eu achava que tudo nos Estados Unidos ia ser muito melhor. Médicos, os advogados, cara, nós profissionais dão de 10. Sabe por quê? Nós crescemos com zika vírus, crescemos com inflação, nós crescemos no meio do caos. Olha o nosso mercado bancário e compara com os Estados Unidos, dá dó. Nós estamos um ano luz. lógico que lá tem mais estrutura, lógico que lá tem mais tecnologia, é um país de primeiro mundo, mas os nossos profissionais dão de 10. Eu estava compartilhando com o Igor aqui, minha sogra foi para o hospital, foi maltratada, foi para o hospital lá, é terrível. Você vai aqui, você tem oportunidade de grandes hospitais aqui, estruturado, bons médicos, porque nós crescemos no meio do caos. Só que nós temos a síndrome do vira-lata, né? Aqui é tudo muito ruim. Isso tem uma coisa que me pega e me incomoda quando o brasileiro vai para lá fora, só taca o pau aqui fora. Parece que aqui no Brasil nada presta. Isso me incomoda demais. Então, eu acho que empreender o melhor lugar continua sendo o Brasil. Aqui você domina a língua, aqui você tem a possibilidade de fazer um network, aqui você tem a possibilidade de ter uma associação comercial te apoiando. Lá não tem nada disso. Nada. Não tem associação comercial, nada. Lá, filha, é cada um por si. Só que lá tem um mercado que te apoia mais financeiramente, tem. Mas, cara, você sempre vai ser um estrangeiro. Põe isso na sua cabeça. Esse sonho americano de viver a Califórnia, gente, é balela para você empreender. Agora, você pode, como eu, uma vida estruturada, para a família é um momento legal. Mas empreender o Brasil continua sendo o melhor lugar. Tiagão, eu sempre falo também para todos os empresários que eu tenho a oportunidade de conviver, a importância de você ter bons mentores. Como que você escolhe seus mentores hoje? Como que você chega até esses mentores? Porque o mentor, na minha visão, é alguém que já chegou, onde você tem vontade de chegar, alguém que tem um conhecimento para te passar, alguém que já fez algo que você tem vontade de fazer. mas essa pessoa também quer estar perto de pessoas que estão, vamos pensar, acima delas. Como que o Tiago faz isso? Como que ele escolhe os mentores? Qual a importância hoje de um mentor na vida do empresário e como um pequeno hoje pode começar a escolher os seus mentores? Como que é esse tema para você? Na minha opinião, quem puder, o empreendedor, tem que ter como a vida de um atleta. deveria ter mentor, psicólogo, conselheiro, inclusive coach. Porque a jornada ela é muito dura, é uma montanha russa de emoções, essa é a realidade. Tem dia que o Tiago aqui, hoje grande, estruturado, acorda achando que vai dominar o mundo, tem dia que o Tiago acorda falando, lascou tudo. Essa é a realidade. Então, essa base de apoio ela é importante. O Tiago escolhe mentores alinhado com o que a pessoa é o todo dela. Por que que eu escolhi um mentor, e você sabe que eu tenho um mentor hoje, porque eu não olhei só o tamanho do dinheiro dele, eu olhei como ele dava com a vida no geral. Eu olhei, era um cara que tinha os filhos, os filhos não estavam em polêmica, ele conseguiu manter uma vida equilibrada entre o esporte, negócio e família, né? Eu falei, cara, é um estilo de vida que eu quero ter. Esse é o perfil de vida. Eu não quero ter um mentor que vai trabalhar 19 horas por dia e vai morrer atrás da mesa. Quero um mentor que vai curtir a vida, porque eu quero ser assim. Hoje você sabe que eu tenho 10 horas da manhã, eu olho a câmera e vou surfar. nem sempre foi assim, né? Eu sempre busquei isso. Então eu acho que você olhar a vida do todo como você quer ser, não só do tamanho do dinheiro, é o estilo de vida que a pessoa tem. E eu tava conversando isso com você no carro, né? Ô Igor, pra você escolher um mentor, você tem que olhar a primeira coisa dos caras, quais são os frutos que ele deu. entre negócios, famílias, amigos, é um cara que todo mundo fala mal ou é um cara que por mais que alguém fale mal, a grande maioria fala bem. É um cara que quem convive com ele fala bem. Então eu acho que você analisar o todo do mentor, como você quer ser, como você quer espelhar, é o que eu escolheria. Diferente de um coach e diferente de um conselheiro. O coach escolheria o cara que sabe fazer boas perguntas, fazer eu pensar e o conselheiro é o cara que tem experiência de uma área de atuação que o meu negócio faz que vai poder me trazer ali ideias pro meu negócio. Por exemplo, hoje eu tenho um conselheiro que já trabalhou numa financeira. É um cara, olha que forte que eu vou falar, é um cara que eu não tenho admiração pela vida que ele tem, o estilo que ele tem a vida, mas a experiência dele como conselheiro me ajuda muito do meu negócio. São propostas diferentes, entendeu? Ah, e como chegar hoje nesses mentores? Como que o Tiago faz pra chegar? O Tiago amanhã tem essa pessoa aqui, eu gostaria que fosse meu mentor. Como que é o Tiago chegar hoje nesse mentor? Como que uma pessoa que tá nos assistindo pode olhar pra aquele mentor? Como que ela chega naquele mentor? Eu vou falar algo diferente que talvez nunca foi falado em nenhum lugar. Algo que eu fiz e funciona. e eu funcionou. Eu sempre chego numa pessoa que está próxima dele que pode influenciar a pessoa. Eu nunca vou direto no mentor, porque assusta. Se eu passar um WhatsApp igual pro meu mentor, vocês sabem da minha história como eu cheguei no meu mentor. Se eu passar um WhatsApp pra ele, ele não teria nem me respondido, talvez. Agora, eu influenciei pra pessoa que estava próximo dele. Eu acho que o caminho é igual, vou falar um negócio forte agora, você não escutou essa aí, até hoje. É igual o garçom do bar. Todo mundo tem o péssimo hábito, alguns, de tratar mal o garçom. Só que o garçom ele vai cuspir no prato, ele pode trazer a comida fria, todo mundo só quer tratar bem o dono do bar. Trate bem o garçom. Então, veja quem são as pessoas que estão próximas dessa pessoa e tente se conectar primeiro com elas pra depois chegar no mentor. Às vezes é a secretária, né? Totalmente. E ela que vai abrir tuas portas. Só que a gente faz o que? Ah, a secretária não manda nada. Aí a gente passa por cima da secretária. De novo comportamento. Totalmente. Estamos já, caminhando. Infelizmente. Estou liberando o Tiago. Tiago teve uma overdose de associação comercial, né? Muito bom. Dois dias. Como foi essa experiência pra você, Tiago? E também já partindo pro final, depois acho que o Igor vai complementar também. De todas essas empresas que você gerencia, né? Algumas que você é CEO, você tem alguma, assim? Porque você falou que eu não entendo, nem sempre entendo completamente o negócio, né? Você tem uma equipe aí, como você falou, de gestão muito boa, competente pra poder tocar. Mas tem alguma, assim, que você fala, não, essa tem mais a ver comigo? Ou todas, a maioria delas foi pensando nessa parte de investimentos, foi pensando nessa parte de crescimento de, né? De riqueza, vamos dizer assim. Claro, com propósito, como você disse. Então, eu acho que assim, acho não, tenho certeza, né? Quando eu fundei meu negócio, eu era obcecado pela liberdade financeira, eu consegui. Hoje, eu só entro em negócios, olha o que eu vou falar agora, que tem impacto em ajudar empreendedores. Todos os meus negócios, hoje, não entro nem como investidor. Propósito. Hoje, eu tenho o propósito de ajudar outros empreendedores, né? Esse é o foco. Mas olha que interessante que eu vou falar. É um negócio de uma fintech, negócio de tecnologia, eu tenho um negócio tradicional, eu tenho uma venture capital, eu tenho um projeto social, eu tenho um... Todos eles. Todos eles. Não é sobre produto, não é sobre serviços, é sobre... pessoas. Só que é isso daí, essa frase vira bullshit, né? Essa frase vira linda, romântica, mas no dia a dia, o que a gente deve fazer? E o que é sobre pessoas? As pessoas têm um sentimento, olha o que eu vou falar agora, têm um sentimento de que é cuidar de pessoas, tratar bem, ser servidor, ser um líder servo. Não é só isso. O que é sobre entender de pessoas é mandar embora quando tem que mandar. É pegar a cinta quando tem que pegar a cinta e trocar time, é tomar decisões difíceis. É demitir, não é demitir, é disponibilizar para o mercado de trabalho rápido. Isso é entender de gente. Isso é... E isso dá um baita de um trabalho. Entendeu? Então, a gente tem que entender que empresa, mesmo se você é tua empresa, é só você, você quer ir para outro patamar, você vai precisar de gente. Hoje eu falei inclusive sobre isso. Todo mundo... A reclamação dos empreendedores ou empresários é assim, não consigo administrar ou liderar a nova geração. A nova geração é muito difícil. Sabe por quê? Você está fazendo... Você está querendo liderar uma geração agora, da mesma forma que você liderou 30 anos atrás. Eu sofro todos os dias, Larissa. Eu tenho uma pulseira que eu estou sem ela aqui porque eu deixei ela na mala, que eu me puxo, eu me penalizo quando eu quero explodir, quando eu quero que as minhas emoções estão à flor da pele. porque se eu liderar hoje como eu liderei há 20 anos atrás, ninguém aguenta trabalhar comigo porque antigamente a galera era uma outra geração que foi crescido e forjado mais na porrada, mais em desafios, metas agressivas, aquela coisa, trabalhar 15 horas por dia. Hoje a geração nova não está disposta para isso. E aí o que eu estou vendo cada vez mais são empresários que estão tentando liderar uma nova geração da mesma forma que lideraram há 20 anos atrás. Você vai se afundar onde eu falei, Igor, esse cidadão ele vai se dar mal porque ele está tentando liderar da mesma forma. Ninguém vai parar do lado dele. E eu falo por mim. Eu tive que, dois meses atrás, perdi duas pessoas. Falei, cara, eu errei como líder porque eu tentei liderar da mesma forma que eu liderava há 20 anos atrás. E é um baita de um desafio. Então assim, se o mundo mudou, certo? Nós estamos tentando liderar da mesma forma pessoas da geração antiga. Nós estamos tentando fazer negócio da mesma forma que fizemos antigo. O mundo mudou, você como líder precisa mudar. E vamos lá. Só inspira e aceita, né? Nossa. Eu vou, eu vou, talvez traga uma polêmica aqui agora porque isso também é muito romântico. Eu acho que faz bastante sentido depois que eu descobri isso, o meu negócio tomou um outro rumo. Mas tem muita gente romantizando isso também. Tiago tem dois momentos. O momento do foco ali em ser empresário, o momento buscando a liberdade financeira em primeiro lugar e agora o momento de propósito. Comece pelo porquê. Simon Sinek e todo mundo agora trazendo esse tema, esse assunto, né? como que é essa frase pra você, o quanto ela faz sentido e pra gente finalizar, por que que o Tiago faz o que ele faz hoje e o que que torna o domingo à noite dele feliz, o que que torna a segunda-feira motivo de sorriso, de alegria? É, primeira resposta polêmica, eu odeio a segunda-feira. O primeiro me fala isso. E cara, eu não suporto segunda-feira em lugar nenhum. Segunda-feira na Califórnia, surfando as ondas perfeitas, eu odeio a segunda-feira. Cara, não gosto de segunda-feira, a segunda-feira terrível, detesto a segunda-feira e... Isso vai ser polêmico mesmo. Ai, eu adoro. Cara, eu amo trabalhar, eu odeio a segunda-feira e tem dia que até é terça-feira, tá? Vou falar bem a verdade, assim. Não gosto da segunda-feira. Eu começo porque eu discordo um pouco da visão, disso, porque eu acho que às vezes o empreendedor, o porquê dele é sobreviver. Você me fez uma pergunta ontem muito forte. Se você começasse do zero agora, o que você faria se perdesse todo o seu night work? Eu falei, eu começaria por negócios old school, negócios não românticos. Eu fico imaginando assim, vou montar uma empresa e locar banheiro químico, porque eu quero melhorar o xixi das pessoas. Não, cara. Você quer ganhar dinheiro. Entendeu? Esse começo porque é muito lindo e romântico, mas às vezes a pessoa começa a empreender para sobreviver, porque ela precisa pagar a conta no dia a dia e está tudo bem. Comece porque eu quero mudar o mundo. Não, cara. Não quero mudar o mundo. Quero mudar o meu mundo primeiro para depois mudar o outro mundo. Primeiro é você. A metodologia que eu acredito é quem você é, o que você faz e seus frutos. E às vezes para você se fortalecer, você tem que começar por você, cuidando de você. você precisa ter... Assim, às vezes eu vejo pessoas querendo cuidar de outras pessoas e ela precisa ser cuidada. Então, esse começo porque eu tenho questionamento, eu acho muito interessante, mas às vezes o meu porquê é diferente. O meu porquê é sobrevivência. É modo sobrevivência ativo de um cara que já viveu no modo sobrevivência. Eu não tinha o porquê de mudar a logística e eu odeio a segunda-feira. Mas tem um dia que você gosta da semana? O resto eu gosto. Não, segunda-feira, eu não sei, eu acordo segunda-feira, eu já acho terrível, eu falo assim, cara, segunda-feira, eu adoro trabalhar, mas não gosto de segunda-feira. Por quê? Eu acho que aquele sentimento que é morto, todo mundo é morto, todo lugar é parado, todo lugar é sentimento, todo mundo trabalhando, não gosto, é real. Todo mundo vai me criticar, mas eu não gosto. Vamos pensar que você encontrar na segunda-feira com pessoas que não gostam da segunda-feira, pode fazer também se você não gostar da segunda-feira. Pode ser. Porque tem tanta gente hoje infeliz com o que está fazendo também, que a segunda é um problema. Eu adoro empreender, eu adoro as pessoas, mas a segunda-feira eu não suporto. Está vendo, gente? De sinceridade pura, vocês entenderam agora que eu falei que é muito acessível e, Thiago... Vamos fazer um slogan aqui. É, vai. Axocast a vida como ela é. A vida como ela é. Vamos fazer uma provocação. Os finais de semana deveriam ser sexta, sábado, domingo e segunda. Uma reflexão. Fazer uma campanha. Fazer uma campanha. Segundo como final de semana já. Thiago, muito obrigada pela sua participação, pelos seus insights, pela sua sinceridade. Tenho certeza que quem está assistindo esse episódio, para mim, foi muito impactante. Estou aprendendo muito e aprendo a cada dia como você foi maravilhoso. e quem está assistindo a gente tem certeza também que trouxe muito insight aí do dia a dia mesmo, da rotina, de como saber que tem outras pessoas também que sofrem como elas ali e que conseguiram superar. É incrível. Então, obrigada por estar aqui e trazer isso para a gente. Thiago, sem palavras para agradecer. Eu já falei para ele que ele, aceitando ou não, eu já nomeei como o meu mais novo mentor também. Querendo ou não, ele está ferrado, só que agora eu vou dar uma folga para ele, teve um overdose de perdão. É, vou dar uma folga para ele. Só para a cocina, praticamente. Vou dar uma folga para ele uns dois dias, mais ou menos. Então, obrigado, não pelas aulas que você nos deu, mas pelas mudanças que você traz para o mundo, pelo pai que você é, pela família que você cuida com tanto zelo e por acordar todos os dias para mudar a vida de alguém hoje, porque eu sei que através da fundação você faz isso. Acho que o maior propósito nesse momento é mudar vidas, transformar vidas. E eu tenho certeza que a geração de emprego que você promove hoje, ela também faz mudar vidas. Me perguntam sempre, sempre, toda semana me perguntam, rapaz, onde você estava com a cabeça assumir um desafio como esse, voluntário, você não ganha um real por isso na associação comercial. Rapaz, porque eu quero ver você gerando emprego. Eu quero ver sua empresa crescendo e eu fico louco quando eu vejo alguém com baita de um potencial, só que não pede ajuda, o ego está lá nas estrelas e eu sei que um dia ele vai passar por dificuldade e ele vai aprender do pior jeito possível. Então eu entendo que quando a gente traz pessoas como o Tiago aqui, nós estamos, eu sempre falo para os meus mentorados, meu, ó, o mentor e toda pessoa que já chegou onde você tem vontade de chegar, ela te coloca no asfalto mais rápido. Para de ficar andando na estrada de terra se alguém pode te colocar no asfalto mais rápido. E eu tenho certeza que esses dois dias você trouxe muita gente para o asfalto mais rápido e se ele não entendeu que o asfalto está ali é porque ele está gostando também de andar na estrada de terra e a gente não pode fazer nada. Obrigado, suas últimas considerações. Obrigado, Igor. Obrigado, Larissa. Igor, eu convivo com muita gente grande e você fez uma das perguntas mais fortes para mim que eu tive até hoje na minha vida. Que foi ontem que você me perguntou assim, o que você gostaria que tivesse escrito no teu túmulo? essa pergunta me fez refletir bastante. Obrigado. E a última reflexão, quando eu estava, quando eu venho no meio do Covid, eu tenho um grupo aqui que eu sou conselheiro com grandes empresários brasileiros que estava ali no meio do Covid, todo mundo discutindo sobre, pô, estou com saudade de almoçar com a família, estou com saudade de encontrar as pessoas, eu vi caras ali com 10, 15 bi que estava com saudade dos momentos com a família. Naquele momento me trouxe uma reflexão muito grande que nós não somos aquilo que nós conquistamos, só estou aqui hoje, não foi pelo tanto de dinheiro que eu tenho, sim o que nós superamos. Então, acho que a última reflexão é nós não somos aquilo que nós conquistamos, nós somos aquilo que nós superamos. Nossa! Eu estou absorvendo, sabe? Acho que depois dessa, né? Eu vou encerrar, gente. Acho que agora eu vou aceitar a cerveja do... Valeu, pessoal, é isso aí e esse é o nosso papel como associação comercial. Você só fica sozinho se você quiser, porque a associação comercial não vai permitir isso. Então, faça parte desse movimento, convida o seu amigo empresário, sua amiga empreendedora, sua amiga também, para fazer parte do Conselho da Mulher Empreendedora, que está voando um monte de... Muitas ações acontecendo, Eu participo, exatamente. Mulherada e o ano de 2024 está chegando. Pode ser que você esteja assistindo esse episódio em 2024, mas fica atento aos nossos canais de comunicação da associação, que tem muita coisa boa vindo por aí e sempre com o nosso principal pilar dentro da associação, que é a educação. Sem educação, não vai rolar, seu negócio não vai mudar de nível, então, para sempre que você puder para sentar na posição de aluno, porque é isso também que vai virar o jogo do teu negócio. Um grande abraço, Lari, obrigado, como sempre, e nos vemos no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Valeu.